A casa é sua, desta sexta-feira. Opa, a casa é nossa. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Vamos. De um projeto, nós conhecemos, né? A Silene Queiroz. Bacana. Que fez aí um projeto voltado para as crianças. Ler é preciso. Opa, acompanhe. A pessoa de hoje conta com um cafezinho maravilhoso aqui do Aroma Café e também com um projeto muito bacana voltado para as crianças. Hoje eu converso com a Silene Queiroz, ela que é escritora, bióloga, professora e também coordenadora desse projeto maravilhoso voltado para as crianças. Silene, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Oi, Mari. Oi para todos. Silene, fala uma coisa. Como que começou esse projeto? Olha, eu comecei escrevendo, né? Porque eu comecei e aí não consegui parar, vamos dizer assim. Faz cerca de um ano e meio eu comecei a desenvolver esse projeto. Olha, um ano e meio. Você é escritora também. Quantos livros você já escreveu? Cerca de cinco livros. Cinco livros. O primeiro durou quanto tempo, mais ou menos? Mais um ano de... Um ano. Eu tive o AVC, né? Então, mas eu não conseguia parar, vamos dizer assim. Com a mão só, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver. E surgiu Lembranças. Lembranças que foi o seu primeiro livro. Silene, conta pra gente, né? Esse livro, esse projeto, esse projeto para as crianças, como que é o nome? Como que funciona? Veja. É um livro, um projeto, é preciso ler. A gente começa assim nos três bairros, hoje em dia, nos três bairros. Vila Vicentina, o assentamento Yamaguchi e a Candeia. Então, isso, nós vamos quinzenalmente. São voluntários que me assessoram. Então, nós vamos levar a cultura, levar com crianças que não têm condições. Então, nós vamos, primeiramente, nós vamos incentivar a leitura, livros. As pessoas leem livros para as crianças. Isso é uma meia hora, no máximo, que as crianças cansam. E depois, vamos brincar, brinquedos educativos ou, na semana que vem, será um contador de histórias. Então, faria. E, por último, o lanche. É o que sacia a fome deles. São quantas crianças, mais ou menos? Hum, cerca de umas duzentas. Duzentas. Trezentas. Não, trezentas não, desculpa. Vinte, trinta, cento e cinquenta. Então, depende. Olha, Silene, a gente sabe, né, da dificuldade de muitas crianças. Então, é muito bacana esse projeto. E a gente vê que você, né, é escritora desses livros. Eu te pergunto, tem um valor acessível? E esse valor é voltado para esse projeto? Sim. Toda a renda? Toda a renda, totalmente. Então, vinte reais os livros. O mais novo do lançamento do ano passado, quarenta. E, futuramente, quarenta e cinco. Quarenta e cinco é pré-venda, né? Será que cinquenta? Certo. Bom, e aqui na sua bagagem, né, de escritora, bióloga, né, professora também. Você é professora, né? Fui. Foi professora de letras. Não. Você já pensou? Não. De agronomia. Olha, gente. Não, eu tô aqui. Agronomia. Eu dei aula em faculdade. Dei aula em faculdade. Hum, ai, uns dez anos. Uns dez anos. Tô vendo você falar, né, de todos os cantos que você atende. A minha primeira oportunidade foi no Candeias. Eu fui jovem aprendiz no Candeias. Então, meu primeiro emprego foi lá. Então, sei como que funciona. Eu ia todos os sábados na Vila Piloto. Fazer um curso, né? Sim, sim. E trabalhava o horário na época de jovem aprendiz. Então, é um projeto muito bacana. Muito. No assentamento Iamaguti, também. Se não me engano, da religião católica. Eles nos ofertaram um espaço. Então, pra eles, é bom pra nós. Então, é gratificante. É muito gratificante. E, Selene, tô sabendo que tem mais um lançamento chegando aí. Ah, mais um. Mais um filho que vem vindo, né? Águia Solidária. Primeiramente, será em Corumbá, dia 25. Depois, dia em julho, será lançado em Três Lagoas, dia 22. E também, dia 25, em Campo Grande. Pré-venda. Está a venda já nos livros? Já está a venda. Olha aí, gente. Então, além de você adquirir um livro pra uma boa leitura, você ainda ajuda esse projeto, ajuda essas crianças. Selene, quero agradecer a sua disponibilidade. Desejar sucesso em mais um lançamento. Sim. E que Deus te abençoe que você continue ajudando muitas crianças. Nossa, é o que eu mais quero. É que eles leiam, aprendam, divulguem para as crianças. Muito obrigada.